E o Spotify, que é a maior plataforma de streaming atualmente, acaba de lançar uma funcionalidade, uma função dentro da área do Spotify para artistas. Então, você que é um artista que já tem suas músicas disponíveis lá no Spotify, se você já usa o Spotify para artista, então seria legal você ficar ligado nessa informação e depois conferir essa ferramenta nova do Spotify, que é a ferramenta chamada Spotify Canvas. E que te dá a possibilidade de você ocupar mini vídeos de 8 segundos para as músicas suas que estão lá disponíveis. Então, cada música que você colocar, se você quiser associar um vídeo curto de 8 segundos, um vídeo promocional, um vídeo interativo, um vídeo de animação, seja lá o que for, mas esse vídeo dura 8 segundos e fica se repetindo enquanto a música toca. Isso só mostra que cada vez mais o vídeo associado ao áudio tem se tornado cada vez mais importante. Então, se você é um artista que utiliza o Spotify, agora você tem essa função aí para fazer com que seus fãs aí, as pessoas que te seguem, tenham uma experiência cada vez melhor quando for lá clicar nas suas músicas, nos seus álbuns lá, para ouvirem. Mas o Spotify Canvas, até então, ele estava em uma fase de teste somente para alguns artistas utilizarem e tudo mais, só que agora o Spotify disponibilizou isso para todo mundo, sendo que existe uma fila de espera, você precisa ter acesso ao Spotify para artista, para depois você preencher o formulário de espera, e só assim você vai conseguir fazer seu upload e inserir lá os vídeos de 8 segundos, juntamente com as suas músicas. Portanto, é necessário ter acesso e entrar para a fila de espera, beleza? E além disso, o Spotify ainda fornece alguns exemplos aí bem legais de Canvas aí, criados por eles mesmos, e na própria plataforma você vai ter acesso ao guia para saber como utilizar essa ferramenta, para saber utilizar os melhores tamanhos de Canvas e outras ferramentas aí também de background. Então assim, galera, você não tem acesso a essa ferramenta se você utiliza o Spotify comum, tá? Aquele Spotify, no site do Spotify ali, onde você utiliza só para ouvir música, enfim. Então se você não tem acesso ao Spotify para artista, eu vou deixar o link aqui abaixo para você dar uma conferida, beleza? Eu consegui ter acesso ao Spotify para artista, porque eu faço parte de uma network, a OneRPM. Eu não sei se você consegue ter acesso sem ter uma network, mas dá uma conferida lá e vê, e já vai dando uma olhada de como funciona o Canvas, beleza? Eu vou deixar o link de acesso aqui abaixo para você ir lá, tá? Então é isso, galera, essa foi uma notícia muito boa aí para quem trabalha com música, para quem quer melhorar cada vez mais aí os resultados e ter mais acesso, mais acesso de pessoas aí curtindo suas músicas e curtindo o seu trabalho. E eu vou ficando por aqui, galera, até um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você dê um like, se inscreva no canal, beleza? Se for possível, para dar uma força aqui para o nosso trabalho. E eu fico por aqui, até um próximo vídeo. Valeu!